Com calma, com calma, com calma. Com calma, com calma, com calma, com calma. Com calma, com calma, com calma. Com calma, com calma, com calma, com calma. Com calma, com calma, com calma, com calma. Ela é malvada, eu sou cruel. E cada um vai fazendo o seu papel. Já que ela quis provar do mel. Toma crel, toma crel, toma crel. Toma crel, toma crel , com calma. Toma crel, toma crel. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.